A CIDADE NO BRASIL 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 Música Maravilha Eu sou o portal para-choque Veio no dano Eu já tinha o dono que eles eram Ahi, o flexor foi o transporte Olha o pranso que tá marginal aí pessoal Calada Uma coisa que eu te conheço daí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui da revistada Resistido o é esse esse período corredor de órgãos olha lá no espaço aí corredor de órgãos Vamos dar um praxe de uma presença e de cinco. É isso? Tem que tirar o... É óbvio agora? Não. Eu gosto de tirar o óbvio que tem que olhar. Fica acho que é o quê? Sim, óbvio. Ele tira, insencia e torna o óbvio. Já não tem uma hora que eu comentei, você tem que pagar o mérito. Só que se não óbvio que ele é aquela média, eu não tiro mais. Não vai tirar o óbvio. Vai ir até o Dino, não tava com quebra. Alô! No serviço aí. Caramba. Descoltadão. Se não lança em casa... A gente não tem a dança. Descoltadão. 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 Tem um descojo ali. Descoltadão. Descoltadão. Óbvio. A CIDADE NO BRASIL 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 ONLADA O CATHO O ARGFire A CIDADE NO BRASIL 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 Ela é aqui Ela é a linha A presse terra Finha AMO dialect A entre termos130 Na Lesta A gente está dando uma olhada de um pouco mais rápido Pelo menos que eu toquei aqui na parede e agora eu toquei aqui o outro Eu não sei Tem que pegar as mal-tele Não sei Nós não se esquecemos Não sei se a gente tentava muito pegar lá para pegar lá Apenas não sei se tem que pegar No pneu, ai eu pego e eu não Tô muito esquecendo A gente está fazendo uma olhada que eu tava na vila só e faz duas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Antes de acabar o vídeo aí, vamos ver como ficou a meta e a meta de combustível hoje. Vamos lá. 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 Uma hora e quarenta aí tá dando de itinerário que a gente fez aí na linha 501. Valeu pessoal. Fiquem todos com Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.